O espaço cultural ainda é público? Recente portaria, portaria número 11, publicada no Diário Oficial do DF, em 19 de agosto de 2013, indica que não há mais oficinas gratuitas e os professores do convênio da Secretaria de Educação serão escolhidos por um comitê. Suas aulas serão destinadas somente aos alunos da rede pública. A Escola Parque já não cumpre muito bem esse papel? Se não atende à demanda, por que não construíram outras também nas cidades satélites? Oficinas destinadas ao público em geral serão pagas. Por quê? A Caixa Cultural e o CCBB oferecem oficinas gratuitas. São instituições surgidas depois do Espaço Cultural, que desde a sua criação mantém a oferta de oficinas abertas à sociedade. Nós, cidadãos brasileenses, que pagamos impostos e custeamos o funcionamento do Centro Cultural vinculado à Secretaria de Cultura do GDF, assim como o salário dos professores, não poderemos mais usufruir das oficinas formativas de qualidade e fundamentais para muitos jovens e adultos. Teremos subtraído o direito à informação artística gratuita, de forma democrática. Por que essa desconsideração ao interesse dos brasileiros? A arte é uma questão pública. Não somos todos iguais ou uns são mais iguais do que os outros. O Espaço Cultural é patrimônio da cidade, nosso e não apenas do governo, que deve representar o interesse público. Os governos passam e o Espaço Cultural permanece como espaço de formação, experimentação artística. Criamos espaços culturais dinâmicos e acessíveis a todos nós que aqui vivemos. Galera, esse vídeo que eu acabei de postar, falando um pouco sobre o Espaço Cultural, é um texto que um amigo escreveu, é um amigo que também frequenta o Espaço Cultural já faz muitos anos, e fala um pouquinho sobre a atual situação do Espaço Cultural, Renato Russo. Bom, é de se indignar, o Espaço Cultural faz parte, pelo menos fez parte, da formação profissional e pessoal de muita gente. Eu frequento já o Espaço há muitos anos, eu conheci muita gente lá de vários segmentos de arte que também teve a sua formação profissional e pessoal dentro do Espaço Cultural Renato Russo. Quem não conhece o Espaço Cultural Renato Russo, vá conhecer, fica na 508 Sul. Quem conhece o Espaço Cultural Renato Russo, já viveu, já teve alguma experiência profissional ou pessoal lá, volte lá, vê como é que o Espaço Cultural está sendo tratado, muito maltratado, por sinal. A portaria que eu citei, ela está no mural, logo que você entra no Espaço Cultural, tem algumas impressas lá, em letrinha Arial 2, mas que você tem interesse de entrar lá e dar uma lida para ver que tudo que está sendo falado aqui está acontecendo agora. Bom, vamos fazer um barulho, né? Já tem um monte de coisa acontecendo, um monte de protesto, um monte de coisa para reivindicar, quando você acha que o negócio está ruim, vem um negócio desse e piora. Então, esse projeto foi escrito, foi desenvolvido por pessoas que não viveram lá, que não sabem o que é o Espaço Cultural. Não sei de onde que essa galera tira essas ideias. Pô, beleza, é legal, vamos trazer a escola pública para o Espaço Cultural. Eu acho ótimo. Cara, isso faz parte da formação, acho que todo mundo tem que conhecer o Espaço Cultural, o Renato Russo mesmo. Mas, pô, vai tirar o direito de muita gente que não é da escola pública, são jovens e adultos que também têm o direito à arte, que paga por isso. Os espaços culturais públicos são nossos. Os professores, a estrutura, o funcionamento, cara, isso é pago por nosso dinheiro. Então, a gente tem que exigir que o Espaço Cultural continue sendo utilizado por todos. Então, é isso. Bom, publica esse vídeo, comente o vídeo e dê uma força, vamos fazer um barulho, vamos marcar de lá um dia a galera, fazer um pouco de arte, de repente. Sei, marcar um horário, cada um levar aí a sua habilidade e fazer com que o espaço funcione. Acho que até um protesto artístico seria muito interessante para fazer um negócio bacana, mostrar que tem muita gente interessada, muita gente que faz arte boa aqui no Brasil e que precisa daquele espaço. Beleza? Então, a gente fica na guarda aí da divulgação de vocês e dê essa força. Beleza? Obrigado.